Olha isso aqui, tem noção, meu Deus, é uma paleta nacional colorida com preço justo, não tem um espelho, seria ótimo se tivesse um espelhinho aqui Opa queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer, meu amor, hoje eu vim testar junto com vocês, lançamento de Vizela A Vizela lançou três paletinhas de sombra, eu apenas consegui comprar uma, né meu amor? Porque eu não estou sendo paga por Vizela e nem a Vizela me mandou os mim, mas eu tive que comprar com meu dinheiro e eu só tive dinheiro pra comprar uma E eu vou testar essa paletinha aqui com vocês, eu nem abri, tipo, chegou, eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra compartilhar Enfim, a gente vê qual é a da paleta, pigmentação, se esfumar bem, etc e tal Então continua assistindo o vídeo aí pra poder ver comigo e se surpreender o que é que essa paleta aqui vai causar na gente, não é verdade? Vou começar aqui, eu já passei um pouquinho de corretivo na pálpebra, né, porque como eu sempre faço e vou abrir aqui com vocês essa paletinha Foram três paletas que foram lançadas, uma com tons mais rosados, outra com tons mais quentes e essa daqui com tons mais coloridos Olha, ela é pequenininha, ui, um plástico e vamos ver aqui As cores são lindas, assim, lindas, 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 eu fiquei super apaixonada e eu comprei apenas essa primeiro por conta do dinheiro Segundo porque eu achei as cores mais diferentes, assim, tons mais neutros, rosados e tal, é mais fácil da gente achar do que essa daqui Tem esse tom de rosa, laranja, azul, lilás, amarelo e verde E vamos começar no SWOT de cada uma delas, não passei o dedo em nenhuma, vou começar aqui, ó, passando o dedo em cada uma delas pra gente ver Com a menina, pigmentação, dar bicho, olha isso aqui Precisa de mais um dedo, olha isso aqui Estou apaixonada E, ó, duas delas são cintilantes, que no caso é a verde e a lilás Deixa eu passar aqui no braço pra gente ter noção Ah, meu Deus, que bafo, cadê a outra? Ai, meu Deus, qual é o dedo? Vou botar com esse, ai, meu Deus Foi o pior SWOT que eu já fiz da minha vida, mas tudo bem, olha só a pigmentação dessas sombras, meu Deus Só a amarela que deu uma falhada, mas acho que foi erro meu, vamos lá, né, vamos ver, vamos testar Deixa eu limpar a minha mão aqui Ó, vamos começar, eu vou começar pegando a amarela aqui pra gente começar nosso olho E essa foi pigmentada, pigmentou no pincel, vamos ver agora Eu já tá com um pouquinho de corretivo, porque eu sempre passo mesmo, quando eu tô me maquiando, bafo Bafo, meu Deus, finalmente uma sombra amarela aqui, preste Aí vamos ver se ela vai depois esfumar bem, né? Passar o dedo aqui nessa, pra gente depositar, menino, eu tô impactada com a pigmentação desse negócio Eu acho que com o dedo pigmenta mais do que com o pincel, sem dúvida Mas ó, eu achei tudo, eu não achei que ela esfarela muito não, tá? Esfarela pouquinho Eu nunca consigo falar esfarela, já percebemos, né? Esfarela pouquinho Mas eu achei a pigmentação até ok assim, sabe? Vou agora esfumar essas bordas, com certeza mesmo que vai ficar cagada, né? Esfumar essas bordinhas aqui pra ver se não some com a sombra e eu consigo esfumar bem, sabe? Nossa, mas eu amei a pigmentação assim de primeira, sabe? Deixa eu pegar mais um pouco da lilás pra gente ir depositando aqui em cima E esfumando isso aqui Cada vez que eu venho com o dedo, né? Eu consigo potencializar mais essa sombra O que é ótimo, sabe? Eu quase não tô usando pincel atualmente pra maquia, ó Realmente só pra esfumar, que eu tô preferindo aplicar tudo com o dedo Ó, bonita, né? É um cintilante bonito Amarelo é opaco, o que é ótimo, né? Porque geralmente os amarelos que vem nessas paletas é tudo cintilante Chegando a dar um ódio Vou pegar um pouquinho aqui do rosa pra gente aplicar na parte de baixo E ver o que é que vai sair aqui Deixa eu aplicar bem aqui Menina Bicha, que eu só dei uma encostadinha E o rosa deu... O rosa deu o nome a essa menina Olha, ainda tem sombra aqui no pincel Eu tô chocada Tô chocada Eu vou botar já desse lado aqui pra eu fazer o outro olho igual Meu Deus, é muito bom a pigmentação da rosa Esfuma bem Espalha bem Tô chocada Vou pegar um pouquinho da azul agora aqui Pra gente colocar também Do lado Gente, as sombras são muito pigmentadas Muito pigmentadas A maquiagem tá feia? Tá feia Mas o que importa é o conteúdo, sabe? A pigmentação da paleta E vamos abalar agora nessa daqui Que eu achei linda também Esse tom de azul... De verde, né? Olha, isso aqui pra mim é verde Verde de Tiffany Se falarem que é azul, tudo bem também Eu vou... Ai, que linda Chocado E essa cintilante... Dá pra ver aí? Essa cintilante é linda, minha gente Parece que você tem milhões na sua conta E saúde mental Ai, ai Eu posso nem fazer piada com uma coisa dessa Ó, eu dei uma ajeitadinha aqui Porque tava feio Espero que quando botar o cílio Fizer a pele, a make fique mais bonita Eu quero que vocês vejam a pigmentação da amarela Aqui, ó Tipo, quase não esfarela, sabe? Esfarela, mas esfarela pouco Assim como qualquer outra sombra, assim Mas achei um ponto super positivo Porque assim a gente não desperdiça a sombra E aí eu vou fazer desse outro lado aqui também Pra gente ver de novo Como é que se comporta essas sombras e tal Mas é isso, assim De antemão eu gostei muito dessa paleta Sabe? Eu acho que o amarelo Entrega uma cor bonita E daí você consegue ir construindo Deixa eu aplicar esse negócio com o dedo Pra ver se ele fica mais forte É... Não muda muita coisa não Mas... Aí você consegue ir construindo com o amarelo Assim, em específico, né? Que geralmente é uma sombra meio difícil Assim, de se trabalhar, etc e tal Mas assim, a lilás Muito bem pigmentada Um cintilante muito, muito bonito A rosa nem se fala A azul e a verde nem se falam, né? Como vocês viram aí Belíssima Eu amei a pigmentação E minha gente, esquecendo da nossa sombra laranja Que eu não usei Vou usar ela agora Aonde? Eu não sei Mas eu vou usar ela agora Vou pegar Vou botar aqui no canto No canto da lágrima No comecinho aqui do olho Ó Pigmenta bem também Só que eu achei que na paleta Ela é mais intensa do que Aqui Eu achei bonita Não a make, claro, né? Mas a cor das sombras e tal Esse verde aqui Nossa, ele é lindo e tal O amarelo Eu achei a pigmentação ok Eu achei o lilás belíssimo também O rosa O azul Enfim, deixa eu preparar a pele aqui Pra gente conseguir visualizar a make completa Pra ver se ela fica esteticamente agradável pra mim Voltei agora com a pele preparada Mas não é que a make ficou bonita, né? Depois que as vezes preparou a pele Botou um cílio E a minha consideração sobre essa paletinha é o seguinte, ó Ela esfarela super pouco Eu achei sombras super bonitas Super pigmentadas Eu achei esse verde aqui perfeito Eu gostei muito do amarelo O lilás é lindo assim O rosa Enfim, eu gostei de todas as sombras Eu acho que é uma paleta nacional Colorida com preço justo Eu paguei R$59,90 Ou foi R$59,99? Não lembro O preço vai estar inatilado pra vocês Mas eu achei muito bom pelas sombras que tem aqui São seis cores diferentes Numa única paleta O que é ótimo pra quem gosta de usar e abusar nas cores Eu confesso que geralmente eu sou um pouco mais neutra Às vezes eu gosto de botar só um azul Ou apenas uma cor só Eu nunca faço esse mix de cores Mas eu tentei fazer o máximo Aproveitar essa paleta aqui O que ela poderia oferecer E de fato eu amei De verdade Eu gostei muito dessa paleta Ela é tipo de... Eu nunca mintei, né? De papelãozinho Aí tem um imãzinho Que prende e tal Não tem um espelho Seria ótimo Se tivesse um espelhinho aqui Mas aí iria encarecer um pouco a embalagem Mas enfim Mas seria interessante Que tivesse um espelho Porque aqui você conseguiria já se maquiar Então isso eu achei um ponto negativo da paleta Porque é muito ruim Você tá segurando a sombra E ter um outro espelho E enfim, sabe? Poderia estar tudo compacto Nisso aqui Que é um tamanho muito bom Tem uma espessura super fininha Que cabe no necessaire De forma bem tranquila Que tem cores lindas Que você consegue fazer makes divinas Porque esfuma muito bem Pigmenta muito bem É intenso Eu gostei muito E esse foi o resultado da make Que eu fiz pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham gostado meio que dessa resenha Meio testando e tal Eu queria ter as outras As outras paletas Pra poder dar minha opinião Sobre a pigmentação das outras Mas enfim Não tive como comprar Amor Vizé lá Me note Me mande Por favor Os produtos de vocês Pra testar E criar conteúdo Mas eu gostei muito Eu achei que são cores muito lindas Muito bonitas mesmo E que a pigmentação são incrível São incríveis no caso E é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece De deixar o seu like Comentar aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Porque sempre que eu postar vídeo novo Vai chegar notificação pra você Me segue também nas redes sociais Tá tudo aí na frente A link é daqui embaixo É tudo Rick Negreiros Vai lá pra vocês comentarem Eu quero saber muito O que vocês acharam Se vocês já testaram essa paleta Se vocês também tem produtos Vizela Porque essa foi a primeira compra Que eu fiz no site E eu gostei muito, sabe? Então enfim E não me arrependi Então já ganhou um pontinho comigo Já vou fazer outras compras em breve Eu acho que eu falei demais Vamos encerrar o vídeo por aqui Um super cheiro Bem grande no coração Todo mundo, né? Que as coisas não podem se abraçar Nesse momento de pandemia, né? Isso Fique com as boas energias Desse universo Até os próximos vídeos Desse canal Beijos, beijos E até logo Aquelas, nunca encerram o vídeo Desse jeito Tchau 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 Tchau